Esse vídeo vai ser especialmente interessante para todos os usuários de smartphones e tablets, então prestem atenção. Tem um deputado chamado Ricardo Izar, eleito pelo novo partido do Kassab e PSD, que eu já critiquei várias vezes aqui, esse partido é um lixo, né? Boa parte aí saiu do DEM e simplesmente esse PSD não tem ideologia nenhuma, então vocês não sabem o que eles defendem, né? Então é o samba do crioulo doido. E ele teve a capacidade de propor projetos de lei que obrigam as empresas que vendem e negociam conteúdo digital, incluindo aplicativos, a se instalar e registrar no território nacional, de modo que se submetam para todos os fins ao ordenamento jurídico nacional. Palavras bonitas, mas resumindo, traduzindo, ele quer que você que compra aplicativo no seu celular, no seu tablet, pague mais, ou seja, que você se sacrifique mais ainda do que você já se sacrifica para sustentar esse estado ladrão inútil. E isso eu posso confirmar justamente na justificativa, né? Onde ele diz que atualmente em virtude da venda ser realizada via rede mundial, as empresas que negociam esse tipo de produto estão instaladas no exterior e fazem isso intencionalmente para se evadir da tributação brasileira. E de qualquer responsabilidade civil pela respectiva venda em caso de problema ou insatisfação nesta relação consumirista. Mentira! Muitas vezes você compra algo lá fora e as empresas lá de fora, elas realmente, elas respondem. Eu não estou dizendo em todos os casos. Você pode ter problema como você tem problema aqui. Você tem um calhamaço de legislação, um código de defesa do consumidor e tudo, e o PROCON fica lotado, os institutos de defesa do consumidor e os sites de reclamação estão lotados, então não adianta nada a solução estatal. Pelo contrário, ela só piora. Quanto mais regras você coloca, pior para o vendedor, pior também para o consumidor. Por quê? Porque tudo que o vendedor tiver que arcar de custo a mais, ele vai repassar para o consumidor. Então, na verdade, a sua intenção é um tiro no pé sua e do consumidor. Depois ele tem uma conclusão absolutamente esquisita, fala que em recentes decisões do STJ, as empresas que negociam softwares de prateleira são obrigadas a pagar todos os tributos. Claro, né? O Estado sempre roubando de você. Aí, logo, a mesma regra deve ser aplicada aos aplicativos para smartphones, que são também considerados softwares de prateleira. Olha a deturpação do raciocínio do sujeito. Quer dizer, um software virtual se tornou software de prateleira. Sendo que, assim, já não tem motivo para um software de prateleira ser tributado. Porque tributo, imposto, como a gente fala, é roubo. E ele pega esse raciocínio deformado e transporta para o mundo virtual. Na verdade, é o pensamento típico do ladrão. É o cara que faz de tudo para te assaltar. E você que trabalhe para pagar e sustentar esses políticos inúteis que, uma vez estando no Estado, sendo eleitos, eles vão fazer mais e mais projetos para continuar te roubando. E aqui você vê como ele odeia o mercado, a iniciativa privada. Lembre-se que as empresas detentoras desse referido canal de vendas são normalmente grandes grupos multinacionais, municípios de recursos humanos, blá, 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 para atuarem nas brechas da lei e se esquivarem de suas obrigações tributárias. Nossa, que dó que eu tenho do deputado, dos políticos, do Estado. Então, quer dizer que as empresas agora, em vez de elas buscarem o lucro, buscarem reduzir seus custos, buscarem eficiência, não, elas têm que buscar seguir as obrigações que burocratas parasitas como você criam todos os dias lá em Brasília, sendo que aqui no Brasil se gasta 2.600 horas só para lidar com obrigação tributária. Obrigação, obrigação, porque se você não paga seu imposto, o que acontece? Vem a mão pesada do Estado e vai arrancar seus bens, vai fazer penhora online, vai fazer tudo. E toda essa lenga-lenga, todo esse gasto para tramitar um projeto inútil desses para ser aplicado a um mercado que já funciona. Vocês acham que as empresas que lidam com compra e venda de aplicativos, como o Google, como a Apple, como o Facebook, ou qualquer outra que você quiser, você acha que elas não estão interessadas em tornar a sua loja de aplicativos confiável? Você acha que elas vão dar um tiro no pé de fazer algo que vá prejudicar o consumidor, que vá afastar o consumidor para a concorrência? É um completo imbecil o sujeito que acha isso, como esse deputado Ricardo Isar, que ele não foi convidado para se meter nesse mercado, mas como político, se mete onde não é chamado e só atrapalha. Ou seja, vai criar um projeto de lei que não interessa a ninguém, é um lixo e, no final, todo mundo sai prejudicado. E ele ainda se classifica como economista empresário. Eu não sei se isso é um tipo de piada, se for de extremo mau gosto. Ou então ele tirou o diploma onde? Talvez em Cuba, né? Ou no Brasil mesmo, porque aqui os cursos de economia são um completo lixo, né? Professores, uns piores que os outros, ensinando tudo contra o livre-mercado, né? Essa é a ideia deles. Para quem quiser, ficam aí os contatos na tela e na descrição. Então, quem quiser mandar uma mensagem aí carinhosa para o deputado, né? Mostrando o quanto você acha bom ter que pagar mais pelos aplicativos, fica à vontade.